Fala pessoal, estamos aqui no Vale do Papacaça, aqui na cidade de Bom Conselho de Pernambuco. Pessoal, pra quem tá chegando aí agora, meu nome é Euris Torres, de vota ativa, como alguns sábios, acho que nem todos sabem, até por conta que os vídeos que eu colocava sobre política tinham pouca visualização. Então, pra quem não sabia, vai ficar sabendo agora, eu fui candidato a vereador aqui em Bom Conselho, as eleições se encerraram ontem e não fui eleito. Eu tive 383 votos, quero agradecer a todos esses que depositaram essa confiança na minha pessoa. Fiquei como primeiro suplente, pessoal, fiquei como primeiro suplente do partido, com 383 votos. Quero agradecer a todos, de Bom Conselho. Então, na oportunidade, pessoal, já estamos aqui na ativa já, a gente vai começar a gravar a todo vapor, com muita novidade, pessoal, vem por aí, chacras, casas, sítios, terrenos comerciais, terrenos residenciais. Então, já hoje, dia 7 de outubro, logo após as eleições, a oportunidade de hoje é essa daqui, esse terreno, que tem 10 metros de largura, 10 metros de largura por 20 de comprimento. Na câmera, nosso amigo Xerlano Moraes, como você já conhece aí, também tem um canal no YouTube, Xerlano Moraes, e fazendo parte da equipe também, minha cunhada, Débora, Débora Luciene, do canal, e a nossa amiga Edvaldo Pereira, que tem o canal dele, Edvaldo, e o Bom Conselho de Imóveis, né? É. Bom Conselho de Imóveis. Então, em todos esses canais, Xerlano Moraes, Débora Luciene, Edvaldo Pereira, e Bom Conselho de Imóveis, que também é de Edvaldo, todos esses aí com o imóvel, com muita novidade. Pessoal, a nova oportunidade de hoje é esse terreno aqui, ele é 10 de largura, viu pessoal, 10 de largura por 20 de comprimento. Ele vai até no, quase lá naquele pé de Algaroba, pé de Algaroba. Esse loteamento é um loteamento que tá crescendo muito, fica aqui entre o bairro do Ceru e Elita Barros. A avenida, pessoal, vamos mostrar aqui já. Dá um zoom aí embaixo, vê se quer ser que dá um zoom. Pessoal, recentemente foi inaugurada essa avenida aí. Foi toda calçada, toda iluminada. Então, tem a avenida, passa uma rua, a segunda já é o local do terreno. Então, tem a avenida, passa uma rua, a segunda já é aqui o local do terreno. Então, é bem localizado, terreno plano. Viu pessoal, terreno plano. A gente já tem aqui, ó, energia elétrica, energia elétrica, iluminação pública, internet. Então, tá chegando tudo aqui pra esse bairro. É um excelente terreno aqui na cidade de Boconselho, Pernambuco. Boconselho, né, que fica a 250km de Recife e a 170km de Maceió. Viu pessoal? Pra você se localizar melhor. Então, aqui por trás do bairro do Vavá, ali o bairro do Seru, o bairro do Seru, e ali o Elita Barros, onde também o pessoal tá calçando ali por todo o pé, o pessoal da prefeitura. Pessoal, esse terreno aqui, 10 por 20, um terreno aí com 200 metros quadrados, né, um terreno com 200 metros quadrados. Tô pedindo, pessoal, 12 mil reais. Terreno aqui, o pessoal já tá pedindo aí de 15 a 20 mil reais. Eu tô pedindo 12 mil, tem um preço de vender pra vender ligeiro, viu? 12 mil, e ainda tem um preço de vender pra gente vender ligeiro. 10 por 20, um excelente terreno. Várias construções, como vocês estão vendo, ó. Tá vendo, ó, várias construções. Quando a gente chegar ali na frente, a gente dá uma... Lembra, lembra, deixa eu lembrar, pra gente dar uma gravadazinha ali na avenida, me mostrando aqui. Então tá aí, pessoal, a oportunidade de hoje. Meu nome, né, pra quem ainda não me conhece, falei no começo do vídeo, Eudis Torres, né, o meu contato, DDD, é 879-8118-1600. Pode me ligar, mandar mensagem no WhatsApp, viu? E a gente vai tá aí, sempre às ordens e sempre à disposição pra gente tá fechando o negócio. Lembrando que a gente faz a negociação totalmente à distância. Se você vir, melhor ainda, se não conseguir vir, né, A gente prepara a documentação e manda pra seu endereço com total segurança e total responsabilidade. Dando também, pessoal, todo tipo de suporte. Já tá cercado, mas a questão da limpeza, de construção, Todo tipo de suporte a gente tá, viu? Todo tipo de suporte a gente tá. Então tá aí a oportunidade de hoje, viu? Vou também botar uma introdução aqui desse terreno nas redes sociais também, Instagram, Facebook, status do WhatsApp, pra quem tem um contato salvo. Então tá aí, pessoal. É a oportunidade de hoje. Aqui no loteamento Vale do Papacaça, Um terreno com 10 metros de largura por 20 de comprimento. Um excelente terreno. Uma ótima oportunidade. Então me ligue pra gente tá fechando o negócio, viu? Acompanha aí os outros vídeos. Acompanha até o próximo vídeo. Tô com uma chacra também lá no Angico. Chacra toda na cerâmica, forrada, toda murada. Filézinho. Filé mesmo, a chacra. Tô pedindo 38 mil reais. É outra novidade que tá lá no canal. Então vamos, a gente começou aí com todo vapor. Vamos trabalhar, né? Vou deixar o meu contato aí na tela. Na telinha aqui embaixo. E também, como de costume, um versículo pra nossa meditação, que é a parte mais importante da nossa vida. O nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então anote, leia, medite. Tamo por aqui, pessoal. Amigo aqui, Eudis Torres. Sempre às ordens e sempre à disposição. Valeu? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Pessoal, a avenida fica aqui, pessoal. A avenida fica aqui. Entra aqui, passa a primeira rua, na segunda já é o terreno. Na verdade, é sobre rotar também, na série. A avenida aqui, que foi inaugurada recentemente. Essa é a primeira vez, por conhecimento. Essa é a primeira vez, por conhecimento. Essa é a primeira vez. A gente se senta com a rua feita.